Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer um vídeo super legal de slime no balão! Galerinha, eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, eu acho que vai fazer a maior sujeirada, mas vai ser super divertido. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu estou aqui, super legal. Então bora lá! E galerinha, vem, vem, vem ser uma abelhinha zangão, vem fazer parte do Família Ferrão para a gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas em gosto. Então bora começar o vídeo? Galerinha, e o vídeo é fazer slime dos balões. Bom, basicamente é um slime normal, só que a gente vai estourar os balões, né, com os ingredientes de slime aqui dentro. Essa é a cola e eu quero saber se vocês gostam de estourar balão. Eu não gosto, eu não gosto do barulho que o balão faz. Pum! Eu não gosto, eu tenho nervoso. Que nervoso. Ai, eu vou jogar a cola assim, pode? Eu vou ter que estourar tudo. A gente já começa o vídeo assim, por quê? Porque tem que começar o vídeo assim, né, já se sujando. Deixa aqui do lado. Põe lá no canto mesmo. Gente, então vamos para a espuma de barbear. Não tá estourando. Estourou só que muito pouquinho. Caiu tudo no pote! Gente, então bora para o corante. Esse eu acho que vai estourar e fazer a maior sujeirada. Ai... Filma a casa, por favor. Esse realmente fez a sujeirada. Olha a cortina. Olha o teto. Todo respingado. A cortina. Toda suja de corante. O pai já tá triste, né? Todo suja de corante. A cara da Duda. O pai já tá até chuteado, gente. Até saiu aqui. Só tá... Minha mãe. Então, gente, eu tô muito suja. Olha isso. Eu não achei que, tipo, ia ser tanta bagunça. Ai, que cor linda. Então agora bora para o glitter, que eu também acho que esse vai estourar demais. Eu vou usar a outra tesoura, posso? Porque é que ela tá muito suja. Esse negócio me estoura. Mãe, não tá estourando. Estoura para mim. Ah, estourou. Estourou? Só que o glitter não tá saindo. Eu vou ter que cortar o balão. Esse falhou, gente. E agora foi. Meu pai já tá chateado por causa da sujeira, porque sujou muito a tinta. Gente, eu mereço muitos likes. Olha que glitter verde lindo. Porque eu sujei a casa da mamãe, a cortina inteirinhas. Vocês até viram, gente. Sério, tá muito sujo, muito sujo, muito sujo. Tudo. E a cortina é branca. Pior é isso. Então agora esse é o ativador. Tem a miçanga e tem o talco. Eu vou no talco. O talco também vai fazer muita sujeira. Não, até que não fez tanto, não. E caiu a maioria do talco aqui dentro. Eu comi talco. Não tem gosto bom. Hum, que negócio ruim. Eu acho que vai dar uma belíssima slime. Agora bora pra miçanga. E todos estão sujos, gente. Pra vocês terem noção de como sujou muito. Não caiu basicamente nada. Olha, mostra o que caiu. Tipo, simplesmente... Voou tudo pra fora. Tudo pra fora. Ai, o ativador. Mãe, isso vai cair... Estoura pra mim. Eu não gosto de estourar balão com água. Ó, vai caindo, ó. Gente, vai cair de gotinha em gotinha. Eu sou muito medrosa. Olha aqui, ó. Vai caindo, ó. Tá vendo? Não tem como cortar mais um pouquinho. Olha como já tá ficando. Já tá pegando do ponto. Ótimo. A Duda tá caindo toda da bola. Vai ter que estourar ela, Duda. Ai, eu sou muito medrosa, gente. Tô com medo. Porque o ativador... A Duda tá muito desgraçada. Tá toda suja, né? Eu tô com medo de... Bora, Dudinho. Estoura esse ativador aí dentro. Eu tô com medo de endurecer. Gente, o Lime eu quero ele bom. Porque, ó, ele tá descrudando. Cadê? Cadê? O lugarzinho que tá te botou. Eu quero estourar, só que ao mesmo tempo eu não quero. Porque o meu slime, ó, como vocês podem ver, ele já até pegou o ponto. Gente, meu slime, ele já até pegou o ponto, ó. Tá vendo? Tá muito gostoso. Nossa, ficou bom mesmo, hein? Eu achei que ia ficar ruim. Por isso que eu não quis estourar a bola com o ativador. Por isso que eu deixei de pouquinho em pouquinho. Pode pôr na mesa? Gente, ficou bom, ó. Tá clique. Fez bolha. Fez bolha. Eu amei meu slime. Vocês gostaram? Eu gostei. Gente, ficou muito bom. Gente, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Querem mais aqui no canal? Deixa bastante likes, porque eu também mereço pela sujeira que eu fiz, né? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem seu like, se inscrevam no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que ficou no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.